Olá, sou o Gonçalo Fantasia, tenho 12 anos, este ano estou a começar na classe 85, quero este ano aprender com os outros pilotos e quero agradecer ao meu principal patrocínio que é o Motoclube Faro e aos meus outros patrocínios. Fond apontado, at least tap this tag down Cats until they tap down, put that down, cause I put that down Yeah I do it, there Why you atch there? Talkin' bout who dat there? Well I'm not commanding If you ain't ship shape, keep your shit shut For my ship shape, leave the shit shut Cold up, sucka, get your clothes up You hold down, what's a hold up? Uh, something you do when you're fire resistant An ion intrinsic instantaneous elliptism Tchau, tchau